Vamos falar um pouco sobre o aplicativo Sphinx Mobile, que está disponível para download na Google Play e na App Store. Nós da Sphinx Brasil recomendamos que seja utilizado apenas o sistema Android, pela facilidade de acesso aos arquivos e mesmo o próprio gerenciamento do aplicativo dentro do dispositivo. O Sphinx Mobile é, na verdade, um gerenciador de pesquisas, ou seja, dentro dele é possível ter N pesquisas acontecendo simultaneamente. Cada uma dessas pesquisas acaba sendo uma linha dentro do gerenciador. Mas primeiro, vamos dar uma olhada nas configurações. Será necessário preencher alguns dados que vocês receberão quanto da aquisição do módulo Sphinx Mobile juntamente a uma conta web. Já explico o porquê. Todas as respostas são armazenadas localmente, sim. No entanto, quando ele vai sincronizar os diferentes dispositivos, ele joga as respostas do mobile para a conta web e lá ele vai agrupando todas as respostas de todos os entrevistadores. Então, é fornecido o nome de servidor, o usuário é o mesmo usuário da conta e cada pessoa, cada pesquisador, precisa ter um nome diferente para facilitar a rastreabilidade depois. A gente depois vai poder voltar e ver os diferentes tipos de sincronização e também de operação do aplicativo. Vale salientar que cada dispositivo móvel possui uma identificação única. Seguindo, eu vou inserir os dados de uma pesquisa que vai servir de exemplo. Então, a pesquisa vai ter uma senha que é diferente da senha de acesso à conta. Então, aqui ele vai conectar o aparelho à conta, então nesse momento é importante que o dispositivo esteja conectado à internet, porque é por aí que ele vai poder localizar essa pesquisa dentro da conta, dentro do servidor e trazer para dentro do aplicativo. depois que ele faz o download, ele automaticamente vem para a lista de pesquisas e vai listar aqui essa que eu acabei de fazer o download. Então, aqui nesta tela eu vejo que eu tenho zero respostas, nunca foi feita uma sincronização e como tem zero respostas, não aparece a data da última resposta. Bom, eu vou clicar e aí eu tenho algumas opções. No canto superior direito eu tenho a lixeirinha para poder apagar essa pesquisa e posso também inserir uma nova resposta. Vou clicar em nova resposta e aí ele abre. Aqui nesse momento eu não preciso mais estar conectado. Então, aqui ele já consegue navegar na pesquisa e ir respondendo, usando o dedo para fazer a rolagem da tela. Esse tamanho de tela, ele vai ser proporcional ao dispositivo que eu estou usando, então as questões vão se adaptando ao tamanho de tela disponível. Então, eu tenho os mesmos recursos que eu defini dentro do software aqui. O uso de imagens, o uso, por exemplo, de uma questão ordenada. Tudo isso vai ficar disponível. Todos os filtros e condições de apresentação que eu definir lá no software, estarão inseridos aqui. Então, estou preenchendo aqui alguns dados. Aqui fica livre a maneira da sequência que eu vou dar à minha entrevista. Então, estou preenchendo aqui, não vou preencher todos os dados. Aqui como fica um drop-down. E isso vale a pena salientar. A maneira com que os itens são exibidos, por exemplo, a barra de rolagem, vai variar de dispositivo para dispositivo, versão de Android. Então, tem uma série de fatores que influenciam esse ponto. Também quero chamar a atenção que eu posso criar diferentes questões e aí lá dentro do software elas precisam ser questões do tipo texto. Eu posso inserir itens adicionais da minha resposta. Eu possuo aqui no canto superior direito, mas pode estar em outro ponto em função do tamanho de tela, eu possuo alguns recursos. Então, eu posso tirar uma foto, captar a localização GPS, transformar um código de barras em números. Então, ele armazena um número. Coletar uma assinatura, onde ele vai fazer com o dedo ou com uma caneta especial. Ou então, gravar um recado de voz. Isso tudo vai como um arquivo para dentro da pesquisa e vai ficar disponível online quando eu for baixar o banco de dados. Então, eu vou salvar. E agora aparece para mim que eu possuo uma resposta, está em vermelho, porque ela não foi sincronizada e a data dessa última resposta. Esse ambiente é o ambiente mais aberto, então eu consigo ainda modificar a minha resposta e fazer a sincronização. Vou fazer a sincronização. Estou conectado, ele joga as respostas para o servidor e aparece em verde uma sinalização do sucesso da sincronização. Existe um outro módulo que pode ser configurado como self-service. Nessa opção, eu vou configurar em quanto tempo ele abandona a pesquisa, se nada for respondido, no caso eu deixei nunca, e vou lá na minha pesquisa. Quando eu clico e escolho para começar uma resposta, note que eu não tenho mais a opção de modificar respostas e nem mesmo o botão sincronizar. Eu possuo uma tela onde eu posso configurar o logotipo, clico e inicio uma resposta normalmente. Vou passar aqui, não vou passar por todas as questões. Quando ele chega ao final e salva, ele inicia uma nova. Então, isso para não permitir que o operador tenha acesso àquelas configurações mais avançadas. Para eu sair, eu clico no botãozinho azul, vou inserir aqui a minha senha, que na verdade é o nome do pesquisador. Vou dar um OK. E aí, eu tenho uma sincronização recomendada em azul, onde eu posso clicar na pesquisa. E então, uma vez desbloqueada a pesquisa, eu possuo novamente as opções, inclusive de sincronização. Adicionalmente, eu ainda tenho dentro das configurações o tipo de sincronização feita. Então, aqui eu posso escolher se eu vou ter todas as respostas sincronizadas todas as vezes que eu sincronizar, ou seja, ele leva o conjunto que está no celular para o servidor, ou somente aquelas que ainda não foram sincronizadas, somente as novas respostas. Então, aqui tem uma pequena diferença e eu posso navegar entre as duas. Ainda eu possuo uma detecção automática, então ele vai identificar se é um celular ou se é um tablet, porque eu tenho formatos de telas diferentes, mas eu posso também dizer, forçar para que o aplicativo apresente, segundo um formato específico, se tablet ou smartphone. Então, de maneira geral, essa é a utilização desse aplicativo. ele é bem simples e a grande vantagem está em ter relatórios, ter dashboards que vocês podem construir no web reporting ou utilizando a versão do sistema que contempla o DataVive, tudo isso online. Eu tendo máscaras de relatórios, na medida em que as pessoas vão sincronizando os dados, automaticamente esses relatórios são alimentados e estão prontos para consumo, para exportação. Então, vamos pensar no exemplo de uma pesquisa política, no momento em que o último entrevistador sincronizar, eu já possuo o resultado consolidado nesse ambiente online. Então, é muito interessante casar o uso desses funks mobile com a geração de dashboards online. sugerimos que vocês tenham uma curiosidade, possam ver no nosso website como funciona o web reporting e como funciona o DataVive e como isso revoluciona a apresentação dos resultados. com a geração de dashboards online. 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 com a geração de dashboards online.